Música Conversamos agora com o senador da república, o Fernando Bezerra Coelho do MDB Ele que é senador e líder do governo Bolsonaro no Senado Federal Ele esteve presente na região do Agreste nesta sexta-feira dia 26 Juntamente com o filho dele, deputado federal, o Fernando Filho do Democratas E também o prefeito de Petrolina, o Miguel Coelho do Democratas Que é pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco Senador, é um prazer recebê-lo na programação da cultural Na condição de senador da república, líder do governo O que o senhor apresenta para a região do Agreste? Olha, foi um prazer muito grande acompanhar o prefeito Miguel Coelho Como pré-candidato ao governo de Pernambuco Ao lado de outras lideranças políticas O deputado Ricardo Teobaldo, o deputado federal Fernando Filho Diversos prefeitos, a adesão do prefeito de João Alfredo, Zé Martins Para esse projeto político A visita que fizemos à cidade de Sorobim Quando tivemos a adesão de diversos vereadores Dessa importante cidade do Agreste setentrional E também encerramos o giro pelo Agreste Num grande evento em Ourobó Com o prefeito Bil e com o prefeito, o ex-prefeito Chaparral A prefeita de Casinha, Juliana Chaparral E diversos vereadores E representação de diversas cidades do Agreste setentrional de Pernambuco Miguel está trabalhando para poder conversar com o povo de Pernambuco Ouvir sugestões no sentido de construir um programa de governo Que possa resgatar o protagonismo político de Pernambuco Na área econômica, na área social Para que o Estado possa vencer os seus desafios Que são muitos Na área da saúde, da educação, da infraestrutura Para que os pernambucanos possam renascer dentro dos seus corações A esperança por um Estado melhor Meu trabalho em Brasília como senador Tem sido dedicado às melhores causas de Pernambuco E essa semana foi uma semana muito, muito produtiva em Brasília No meu relatório, como relator da PEC dos Precatórios Nós estamos assegurando o programa permanente para o Auxílio Brasil Que vai garantir R$ 400,00 para as famílias mais pobres do Brasil Um valor fixo De R$ 400,00 que vai atender a essas famílias Que recebiam em média R$ 188,00 R$ 186,00 vão passar a receber R$ 400,00 No relatório também resolvemos uma dúvida Que persiste em todo o Brasil Se os precatórios pagos do Fundef poderiam chegar até os professores Muitos municípios se recusavam a pagar esses direitos dos professores E nós colocamos no texto da lei que quando o Estado ou o município receber esse dinheiro 60% tem que ir para os professores, sejam eles da ativa ou sejam eles professores apresentados ou pensionistas Portanto, foi um grande avanço que tivemos na leitura do nosso relatório Para poder atender as famílias mais carentes do Brasil E tivemos também uma votação muito boa, muito importante Que foi a votação do piso salarial dos enfermeiros Dos auxiliares de enfermagem, dos técnicos de enfermagem E finalmente a semana se encerrou com o anúncio do presidente Bolsonaro De mais um grande investimento para Pernambuco Que é a conclusão da refinaria Abreu e Lima São mais de 6 bilhões de reais E vai ampliar a capacidade de refino e de processamento da refinaria Já tem data para iniciar? Vai iniciar a partir do próximo ano O investimento será feito nos próximos 3 anos E Pernambuco vai, portanto, gerar mais emprego Mais movimentação de carga Mais movimentação de produto Vai gerar mais ICMS Tudo isso para criar melhores condições Para que o Estado possa oferecer uma melhor qualidade de vida para a nossa gente Voltando aqui para a nossa região O prefeito Zé Martins diz que tem um sonho Que a população de João Alfredo possa ter uma agência da Caixa Econômica Federal Eu vi pela manhã no discurso que ele já conversou com o senhor E como é que está o trâmite para que esse sonho do João Alfredense possa ser concretizado? A agência já está autorizada pelo presidente da Caixa Econômica Federal O presidente Pedro Que me comunicou de que está aguardando apenas A votação do PLN que se encontra no Congresso Nacional Liberando os recursos Para que a gente possa fazer e implantar no Brasil inteiro Diversas agências da Caixa Econômica Federal Inclusive a de João Alfredo Depois vai entrar no processo de licitação para aquisição de imóveis E a expectativa é que no máximo até abril, maio A gente possa ter a inauguração da nova agência da Caixa Econômica Federal Em João Alfredo É um trabalho do prefeito Zé Martins Que se dispôs a fazer os investimentos necessários Para que a agência pudesse de fato ser viabilizada A cidade de Machados no próximo dia 20 está completando idade nova E a cidade de Machados também pode contar com o seu empenho lá em Brasília? Com certeza, já está contando A gente já está ajudando o prefeito Juarez Eu me comprometi com ele de estar lá no dia 20 de dezembro Quando da festa do aniversário da emancipação E a gente espera que nessa data Quem sabe estamos trabalhando para isso As máquinas possam chegar para iniciar um grande programa de asfaltamento de ruas Lá em Machados E o prefeito Juarez tem um sonho Que é reconstruir e modernizar o hospital de Machados E a gente está trabalhando para ver se identifica recursos em Brasília Para que a partir do próximo ano Ele possa resgatar esse grande sonho de Machados Que é ter um hospital Que é ter uma maternidade voltando a funcionar E as mães de Machados poderem voltar a ter os seus filhos Na própria cidade, no próprio município de Machados Portanto, essa parceria já existe Estamos trabalhando forte Para que Juarez possa fazer um grande mandato Para finalizar, a cidade de Limoeiro Tem o deputado Ricardo Teobaldo Seu amigo, companheiro do seu filho Limoeiro também pode ser contemplado Com a sua intervenção em Brasília? Com certeza, está contando com o mesmo apoio O Ricardo Teobaldo tem sido um dos primeiros A apoiar esse projeto de conduzir Miguel Ao Palácio do Campo das Princesas E nós estamos trazendo muitas iniciativas Recursos do Governo Federal Para que a gente possa promover o desenvolvimento de Limoeiro Muito obrigado pela sua participação Obrigado, um abraço Começamos com o senador da República Fernando Bezerra Coelho Que esteve na região do Agreste Nesta sexta-feira, dia 26 A reportagem é de Luiz Correia Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigada, gente